O que é Brotas? O que é com relação a Daniel? Você acha ele na rua lá? Não acha? Como que é? De vez em quando a gente encontra ele lá e trata normalmente uma pessoa muito boa. Se ele estiver assistindo, abração aí para o Daniel. E vem cá, quem fala de Brotas, você não tem nada a ver com ele. Você é um cantor independente? Porque as pessoas assimilam na cabeça, falam Brotas é Daniel, o cara tem talento e tal. É independentemente que tem, né? Independente. Até está feito o convite dele. Gente, tira só um pouquinho o crédito dele aqui. O programa Zemaro Musical, assim que dar um tempinho ele vem aqui para São Carlos de novo. Eu vou gravar com ele, ele tem 4, 5 músicas, vamos gravar, tocar, você vai poder escutar ele. Vai estar tudo nesse link. Você pode acessar lá, se estiver já vai estar nesse link aqui, que é do programa Zemaro Musical. Agora volta o crédito dele. Adalberto, fala para a gente, essas músicas que você está lançando aí, que nem a da faculdade lá, isso daí é a letra tua, dos amigos, como que é? É de um amigo meu essa música, Juan Soares de Bauru, um abração para ele aí. Gente, essa música aí que eu falei, pô, o cara é novo para estar, o cara se formou na faculdade, daí dá balão no pai, mas não é porque não passou, ele se formou e está catando a mesada, é umas letras tudo meio assim, né? Eu vou deixar você no suspense, depois até deixo um trechinho da música para você escutar, para ver. Todas as músicas que você está gravando são mais ou menos assim, né? Isso. Nesse estilo. Tem quatro nesse estilo e tem uma sertanejona aqui para não perder a raiz, a essência, né? Tem outra também, que essa ideia é legal para você mandar para aquelas pessoas que você fica vendo na webcam, só tal, que é da moça lá que vê, webcam que quer ver pessoalmente e tal. Tem tudo por aí, é um estilo bem legal para se ver. Gente, vale a pena o Adalberto Junior, né? Adalberto Junior, pode procurar no Facebook também que está lá. É, Facebook, Orkut, que como é que eu costumo falar, entrevista fica na internet para sempre. Então daqui a 50 anos não existe mais Facebook? Então nesse link aqui vai estar o que existe no momento, a gente vai colocar lá. E Adalberto, uma coisa que eu reparei, o seu Adalberto, né? Adalberto, gente, é com dois T's. Não sei se é para diferenciar o teu pai que fez isso mesmo, né? Porque já existe um Adalberto. Ah, já existe um, porque eu podia achar legal o seguinte, você coloca com dois T's, Se achar, é ele, não tem outro. Então, gente, é Adalberto Junior, né? Adalberto Junior. Adalberto Junior, Adalberto, gente, é com dois T's, não tem dúvida. Você que quer ser fã dele, assim, já estou falando mulherada que deve ter de monte aí. Você que quer ser fã dele, já, ó, dois T's, coloca Adalberto com dois T's, Só vai, só ele, não vai ter parecido, nome, nada assim, é só ele mesmo, né? É só ele. Então eu vou pegar você e ân, pegar você e ân, quero te ver doidinha sem ser na webcam. Com você eu me acabo, hoje eu te pego, te agarro, te beijo e mato a minha sede. Ser tua lua em noite escura, ser o teu sol no amanhecer, só pra te aquecer e ver. E a mesada que me manda, eu converto tudo em cana, destilada pra beber. Distante do seu carinho, eu me sinto tão sozinho, preciso do seu calor, com você eu faço. Vinte e quatro horas de amor.